Bom, olha só, está chegando mais uma edição da Festa Nacional do Jeep. É a Fena Jeep. Nessa semana, aconteceu o lançamento na cidade de Brusque. Mais de 50 mil pessoas devem passar pelos quatro dias de evento. Na edição de 2016, as provas chamaram a atenção dos visitantes. Foram quase 600 carros. A expectativa é aumentar o número de competidores neste ano. Mais de 600 jipes são esperados nesta 24ª edição da Festa Nacional do Jeep. O evento acontece entre os dias 14 e 18 de junho, aqui em Brusque. No sábado, que é o dia principal, nós estamos em torno de 900 veículos competindo dentro da nossa festa. Então, é um número muito grande. O evento já é tradicional na cidade e no estado. O pessoal vem a Brusque do Brasil inteiro, vem conhecer a cidade, vem gente nova e leva uma mensagem diferente. Leva uma mensagem de uma Brusque Fena Jeep. E para quem gosta de velocidade e aventura, não pode ficar de fora de mais essa edição da Fena Jeep. E para quem gosta de velocidade e aventura, não pode ficar de fora de mais essa edição da Fena Jeep.